Pode pedir pro seu amigo, por favor, voltar aqui e roubar quantas camadas ele quiser? Meu gerinho, ficou tão impressionado que eu fui promovido a supervisora de sorvetes! O teu doído! Se te dar sorvete, você pode me chamar quando quiser! Eu só não senti com essa fuda! A menina nossa, eu acho melhor você se afastar porque eu tô pra explodir! É, tá parecendo que a gente resolveu mais um caso! É! Marcar a barra, o favor é ferrado!